Bem-vindos para mais um vídeo. Neste vídeo vamos ver 3 remédios caseiros para falta de ar. É muito importante a consulta ao médico, em caso de falta de ar, deve-se investigar as causas e tratar. Os remédios caseiros são ótimos aliados no tratamento da falta de ar, mas não substitui o tratamento médico. Não substitui o tratamento clínico pelo remédio caseiro. O ideal é prevenir a falta de ar, tomando estes remédios caseiros nas trocas de estações e no inverno. E um deles é um xarope feito com sementes de abóbora. Estas sementes são ricas em substâncias anti-inflamatórias que conseguem diminuir a inflamação dos brônquios, facilitando a passagem do ar e reduzindo os sintomas da tosse e da falta de ar. Outro que é muito bom, é o chá de unha de gato, que tem ótimas propriedades anti-inflamatórias e analgésicas que ajudam a tratar a inflamação respiratória provocada pela asma, assim como seu desconforto. E também o queridinho, agrião, que parece ter forte ação analgésica, antibiótica e anti-inflamatória das vias respiratórias, podendo ser utilizado para aliviar a tosse e a sensação de falta de ar em problemas comuns como grito ou resfriados. As receitas destes remédios caseiros vai estar na descrição do vídeo. Deve-se ter o cuidado de investigar a falta de ar, para não ter maiores complicações, como alterações na pressão sanguínea, vertigens e asfixia com perda de consciência. Importante verificar se a falta de ar está acompanhada de tontura e cansaço, e tem se tornado frequente. Nestes casos e nos casos mais leves, deve-se sempre procurar um médico. Comente o que achou das dicas para prevenir a falta de ar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Um abraço!